Olá, estamos iniciando mais um Câmera Entrevista. Este programa tem o objetivo de informar melhor o nosso telespectador. No programa de hoje, vamos entrevistar o Jorge Brandão, que é o responsável pela comunicação do Centro de Valorização da Vida. Tudo bom? Como é que vai o senhor? Bom dia, tudo bem? Agradeço, em nome do CVV, essa oportunidade de falar um pouco sobre um assunto que é tabu e que nós precisamos realmente trazer luz sobre esse assunto. Então, em nome do Centro de Valorização da Vida, agradeço essa oportunidade, até porque a Câmara é nossa parceira desde o início, desde os primeiros dias. Sr. Jorge, como funciona o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV? O CVV é um serviço de utilidade pública, considerado utilidade pública pelo Ministério da Saúde, e é uma ONG, sendo uma das mais antigas ONGs do Brasil. O CVV é a única instituição voluntária, trabalho voluntário, que tem um telefone três dígitos, que é o 188. Ela foi fundada na década de 60, por alguns estudantes, e com o objetivo, naquela época dos anos rebeldes, de trazer uma esperança ali. Era uma época que surgia muitas revoltas e até suicídios também. Então, esse grupo acabou se formando, tentando ser essa opção para as pessoas poderem falar, conversar sobre suas aflições, sobre seus sentimentos. Neste mês de setembro, nós temos várias atividades que marcam o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e prevenção do suicídio. Que atividades são essas que ocorrerão agora neste mês de setembro? O Setembro Amarelo foi criado juntamente com a Organização Mundial de Saúde, em 2015, e busca trazer luz sobre esse assunto. Nós sabemos que saúde pública se faz com informação e com esclarecimento. Então, todas as doenças hoje, como, por exemplo, HIV, dengue, essas doenças estão sendo vencidas através de informação. O que a maioria das pessoas não sabe é que com o suicídio acontece a mesma coisa. Se nós pudermos trazer mais luz sobre esse assunto, se nós pudermos conversar mais, nós vamos entender o que a Organização Mundial de Saúde afirma, que em até 90% dos casos o suicídio pode ser evitado. Isso só é possível através da informação, através de tratamento adequado e saber que as pessoas podem e devem procurar ajuda. Na semana, no dia 5 de setembro, o senhor ocupou a Tribuna Livre aqui da Câmara de Vereadores. Na sua explanação, o senhor falou que a Câmara teve um papel fundamental para a existência da CVV, hoje, desempenhando o papel que desempenha. Queria saber que papel foi escrito se o senhor contasse um pouco dessa história. Porque, assim, uma das exigências da matriz de São Paulo, para se criar um posto do CVV, é que ele tem a declaração de utilidade pública municipal. Porque o CVV já tem a declaração de utilidade pública federal e estadual, mas ele precisa ter a declaração também de necessidade, né, através da Câmara, desculpe, da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Então, quando nós trouxemos essa necessidade para a Câmara e fomos acolhidos prontamente, em 24 horas nós conseguimos essa declaração. O que foi possível, então, a instalação do posto, porque nós tínhamos uma data também para cumprir, um cronograma para a instalação. Então, a presença dos vereadores, o posicionamento da Câmara, apoiando, foi, para nós, fundamental. Então, a gente jamais esquece os amigos que fizeram que o CVV existisse hoje em Santa Maria. E nós estamos completando agora seis anos de trabalho em Santa Maria. Então, por isso, a Câmara de Vereadores, toda a comunidade, os veículos de comunicação, todos eles se uniram junto conosco e o que permitiu que o CVV existisse. No início da nossa conversa, o senhor falou que o suicídio é um tabu. Por que o senhor considera que, em pleno século XXI, esse tema ainda é um tabu? Olha, as pesquisas afirmam, comprovam, que para cada caso de suicídio que acontece, existe, em média, 20 pessoas que se sentem culpadas. Porque, poxa, eu poderia ter feito alguma coisa, será que eu não entendi, poderia ajudar. E, muitas vezes, esse sentimento de culpa que acompanha todos que estão em volta daquele que se suicida, faz com que as pessoas não queiram falar sobre esse assunto. Então, parece que quando alguém resolve tirar a própria vida, ele tira um pouco da vida de todos que estão à sua volta. Então, existe um pensamento que o suicídio, nós somos, de certa forma, culpados. Quando, na verdade, cada ser, embora a gente possa ajudar, e tem como ajudar, cada ser é responsável por as suas decisões. Então, isso não é algo que exista só aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas no mundo todo. O suicídio é subnotificado. Ou seja, a própria Organização Mundial de Saúde afirma que em torno de 20% a 25% dos casos de suicídio não são notificados. Porque, por causa do tabu do suicídio, porque em muitos países ele é proibido de ser notificado. E porque as pessoas ficam escondendo esse dado. Ah, foi um acidente, ele foi uma queda, ele foi uma ingestão acidental de medicação. Então, isso acaba disfarçando ou mascarando o suicídio. Então, é algo que nós precisamos tratar como uma doença, realmente. Um caso de saúde pública. E os dados omitidos até mascaram um pouco a situação. Mas hoje, nós já temos comprovação de um milhão de casos de suicídio por ano. Essa é a média. Se nós somarmos hoje todas as guerras, atentados, juntos, não chega a esse número. Então, realmente, é um caso de saúde pública que precisa ser conversado sobre isso. O senhor falou agora, o senhor já tinha falado no Tribuna Livre na Câmara, dia 5 de setembro, e agora retomou esse tema. Que é algo muito alarmante. Se somarmos todas as guerras, todos os atos de terrorismo que vêm a acontecer no mundo, esses mortos, o número desses mortos, ainda é bem inferior ao número de suicídio. O que está acontecendo no nosso mundo? Pois é, realmente é uma pergunta que a gente fica fazendo. Porque se nós temos alguma coisa, algo que todos nós temos em comum, é o desejo de ser feliz. Independente de idade, raça, sexo, todos nós, o desejo nosso é ser feliz. E por que nós não estamos sendo plenamente felizes? Provavelmente porque estamos errando o caminho. A humanidade está hoje num sentimento de conquista de coisas materiais, principalmente, um estresse muito grande. Porque quando chegou a tecnologia ao nosso mundo, a proposta da tecnologia era nos aliviar. Era nós termos mais tempo para conversar, nós termos mais tempo até para lazer. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. A tecnologia nos escravizou, nós vivemos uma pressão muito grande, um estresse muito grande, e não podemos negar que todas as crises também, elas nos afetam, direto ou indiretamente. Então, hoje nós estamos diante de um problema seríssimo, que nós precisamos realmente colocar na mesa para falarmos sobre isso. O senhor tratou agora de linhas gerais, mas eu queria aprofundar essa questão, na medida do possível, desse aprofundamento. Quais são as principais motivações do suicídio? Claro que a gente sabe que os seres humanos têm um caráter subjetivo, o suicídio tem um caráter subjetivo. O que atinge uma pessoa de uma forma mais severa não atinge outra. Mas, em linhas gerais, quais são as principais motivações do suicídio? Certo. Os suicidólogos, os psiquiatras, psicólogos, médicos e suicidólogos que se dedicam ao estudo das causas do suicídio são unânimes em afirmar que o suicídio é multifatorial. Ou seja, existem vários fatores que somados podem levar ao suicídio. Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que com o exemplo fica mais fácil da gente entender. Existe uma roda de amigos, as pessoas estão conversando, e aí alguém pergunta assim, e o Beto? Não tenho visto mais o Beto? Estou dando aqui um nome subjetivo. O Beto? Não, eu não vi o Beto. Aí o outro diz assim, tu não soube o Beto? Se matou. As pessoas, mas como se matou? Por quê? Ah, brigou com a namorada e levou um fora e se matou. Aí as pessoas ficam um pouco tristes, chocadas ali e tal, mudam de assunto. Para aquela roda de conversa de leigos, isto foi o motivo. Mas para um especialista, isso não é só esse o motivo. Eles vão querer saber como é que foi a infância do Beto. Será que ele foi uma criança amada? Será que ele teve colo? Será que ele teve carinho? Como é que era o Beto? Será que era uma pessoa introspectiva, uma pessoa que não conseguia conversar? Será que o Beto tinha alguma ligação com alguma droga ou bebida alcoólica? Tinha alguma dependência? Será que ele conseguia se comunicar? Será que ele não estava atravessando algum período difícil, uma depressão? Quer dizer, existem muitos fatores que muitas vezes a gota d'água, que nós chamamos de gatilho, faz com que aquilo tudo aconteça. Mas não é um problema só. São vários motivos que somados vem a acontecer o suicídio. Então, é aquela história do copo. O copo está cheio. E às vezes uma pequena gota faz o copo transbordar. Então, nós temos que ter consciência que precisamos falar sobre isso. Precisamos conversar sobre esse assunto. E muitas vezes, as pessoas vêm falar conosco e a nossa resposta, claro, por não saber, não fala bobagem, fala de ser matado, vamos mudar de assunto. Na verdade, nós estamos perdendo uma grande oportunidade para que aquela pessoa possa se abrir, possa falar o que ela está sentindo, porque ao falar e ser ouvida com respeito, sem preconceito, ela vai estar se reorganizando. E vai estar percebendo a dor que existe dentro dela. Então, a partir daí, ela pode ser amparada e ser ajudada. Essas causas mudam de uma região para outra, de um país para outro. Por exemplo, assim, um local onde não tem tanto sol comparado com o que tem o consumo de álcool, de entorpecentes, enfim, de drogas ilícitas, isso muda de uma região para outra, contribui para o suicídio? Contribui, contribui. Tanto é que o suicídio na Europa, principalmente na parte mais leste da Europa, é um dos índices mais altos do mundo, o suicídio na Europa. E uma das características que se considera importante é a ausência do sol. O contato com a natureza, o ar livre, a ausência do sol. Isso realmente é um dos fatores, os fatores locais que podem influenciar. Então, nós temos, infelizmente, num assunto que nós temos que tocar aqui, infelizmente, um índice altíssimo no Rio Grande do Sul. Enquanto no Brasil, 7 para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul, ele chega a 13, 14 para cada 100 mil, quase o dobro, o dobro da média nacional. Então, são múltiplos fatores que são até hoje pesquisados, estudados, por que o Rio Grande do Sul acontece isso. realmente nós não podemos fazer uma afirmação. Mas, entre os fatores considerados, existe um que se fala, é que o gaúcho, ele tem uma certa, um orgulho exacerbado, uma certa rigidez que faz com que ele dificilmente tenha a flexibilidade de buscar uma ajuda, de buscar apoio, reconheça em si que está passando por essa situação. Então, como disse, são múltiplos fatores, mas isso está sendo estudado, isso também como um dos fatores no Rio Grande do Sul. Outros dados que eu fiquei sabendo através do senhor, em uma manifestação sua, é que para cada 10 casos de suicídio no Rio Grande do Sul, 8 são de homens e 2 são de mulheres. Por que os homens se suicidam mais do que as mulheres? Na verdade é o seguinte, as mulheres tentam mais. Há uma tentativa maior entre as mulheres, só que os homens usam métodos mais letais. Então, os homens usam forcamento, arma de fogo, quedas de grandes alturas. Então, são métodos mais efetivos, infelizmente, que o homem usa. Enquanto que a mulher, ela usa muitas vezes a questão de medicamentos, cortes, que às vezes não chegam ao suicídio, felizmente. Então, o número de mulheres está aumentando agora. Está começando a aumentar. hoje, a última pesquisa já trouxe, estava lendo agora, 7 para 3. Nós chegamos até 9 para 1, hoje nós estamos já em 7 para 3. E outro dado interessante, que nos adolescentes, o número de meninas que se suicida é maior. Quais são os dados, especificamente, pontualmente, aqui em Santa Maria? Vocês têm os dados de suicídio que ocorrem aqui em Santa Maria, anualmente? Sim, sim. Agora mesmo saiu uma matéria no diário de Santa Maria que trouxe esses dados. Nós tivemos, estamos tendo aproximadamente em torno de 50 casos por ano em Santa Maria. 50 casos de suicídio. Isso, assim, confirmado. Notificados, confirmados. Esses dados estão aí para quem quiser ver. Mas o que nos assusta também é que para cada caso de suicídio no mínimo houveram cinco tentativas. Então, nós estamos falando no mínimo cinco tentativas. Tentativas concretas que levaram a lesões. Então, nós estamos falando de 250 pessoas. É um número muito, muito alto. Isso se considerar só aqui dentro da cidade de Santa Maria. Então, a gente não sabe exatamente, não posso ter precisado. E também não seria esse o maior objetivo. Claro que nós temos que falar do problema, como problema de saúde pública, mas o grande objetivo que nosso, do CVV e do Setembro Amarelo também, é dizer às pessoas que o suicídio em cada dez casos, nove poderiam ser evitados. Como? Através de tratamento adequado, de busca de ajuda profissional, de psiquiatras, psicólogos, através da informação que nós estamos fazendo aqui. E nós mesmos, dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, somos os primeiros a fazer parte dessa rede de proteção, onde nós podemos ouvir as pessoas sem preconceito, sem julgamento e sem aconselhamento para que ela se reorganize, que ela possa entender o valor da vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara de Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com o responsável pela comunicação do CVV, o Centro de Valorização da Vida, o senhor Jorge Brandão. Senhor Jorge, nós estamos falando da questão do suicídio, dados, a questão do Rio Grande do Sul. Queria perguntar para o senhor, quais fatores dificultam mais a prevenção do suicídio? Olha, sobre a prevenção do suicídio, o fator principal é a falta de informação. É a falta de informação que o suicídio pode ser evitado em até 90% dos casos. Isso realmente prejudica bastante. o outro fator é a falta de diálogo que existe hoje. Dentro dos lares, dentro das famílias, dos ambientes de trabalho, onde as pessoas parecem que não se preocupam mais com o colega, com o familiar. É mais fácil nós sabermos o que está acontecendo do outro lado do mundo, porque os veículos de comunicação nos passam instantaneamente do que saber o que está acontecendo com aquela pessoa que está ao nosso lado. Então, essa falta de diálogo, de comunicação, nós mesmos, não percebemos o que chamamos de normose. É normal nós estarmos tão afastados assim. Só que quando nós percebemos as consequências disso, nós começamos a nos perguntar o que realmente está acontecendo. Por que nós estamos nos comunicando tão pouco? Por que nós temos tantos tabus em relação à doença mental? Porque se numa escola, hoje, uma criança está com febre, ela é comunicada imediatamente aos pais. agora, se a criança está retirada, triste, é difícil, às vezes, perceber, é difícil, às vezes, dar a devida atenção para essa criança, para esse adolescente para o que está acontecendo. Se ela vai muitos dias com roupas compridas, mangas compridas, então, existe uma dificuldade de perceber e eu estou aqui vendo, eu vejo hoje que todo mundo, as escolas estão preocupadas, nós estamos sendo chamados para conversar sobre esse assunto nas escolas, isso eu acho muito bom, mas existe no Brasil e acredito que até no mundo um tabu muito grande em relação às doenças mentais e por isso as pessoas têm dificuldade de comunicar que estão passando por um desafio. Eu faço um exemplo, se nós quebramos um braço, nós procuramos um ortopedista, se nós temos um problema cardíaco, vamos um cardiologista, se nós estamos emocionalmente abalados por algum motivo, nós precisamos procurar ajuda, porque precisamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, não há nenhum demérito nisso e o CVV também cumpre esse papel, porque através do número 188 existem voluntários de plantão 24 horas, onde as pessoas vão poder conversar sobre seus desafios, sobre seus sentimentos, sem ser julgadas, sem ser aconselhadas pelo tempo que elas quiserem. O senhor diz que muitas vezes os familiares, os amigos não conseguem perceber os sinais que um suicida dá antes do auto-extermínio. Que sinais seriam esses? os mais comuns, por exemplo. Isso é importante. O suicida provavelmente não avisa claramente olha, estou indo me suicidar, estou indo provocar meu auto-extermínio, mas ele dá sinais. Esses sinais de inconformidade com a vida, eles se manifestam de várias formas, às vezes até numa brincadeira, até numa brincadeira que ele insiste em falar que ele não está ali, que ele não vale a pena, que a vida não tem sentido, que ele está, acho que se sente um peso muitas vezes para os outros, que para ele ele não vê nenhuma motivação para continuar vivendo, são sinais não tão sutis, mas ele está dizendo que está em conformidade com a vida e nesse momento, nesse momento é a hora da gente conversar com essa pessoa, dizer, olha, tu quer me falar sobre o que tu está sentindo? Eu estou aqui, colocar a mão no ombro, dizer, conta comigo, mudança também de hábitos, dorme muito ou quase não dorme mais, deixa de fazer atividades que fazia com prazer, não faz mais, não busca mais, não conversa muito, fica mais afastado, então tudo isso são sinais que a gente precisa interpretar e precisa buscar aproximação. Agora, claro, nós temos que tudo tem um jeito, nós precisamos nos aproximar das pessoas sem fazer, vamos dizer assim, críticas, nós precisamos dizer, olha, eu estou percebendo que tu está um pouco diferente, parece que está um pouco triste, tu não gostaria de conversar comigo sobre isso, eu estou aqui para te ouvir, conta comigo. A pessoa pode dizer, não, tudo bem, tudo bem, mas olha, pensa, eu estou aqui do teu lado, sempre que tu quiser, se não for agora, pode ser depois, mas conta comigo, porque quando nós lançamos alguma semente, elas vão germinar, e o mais importante para a pessoa que está com essa ideia suicida, é sentir que ele tem apoio, porque ele começa a perceber que ele está isolado e que ninguém entende, talvez seja mais um fator de estímulo para ele, buscar o suicídio. Então, o que os amigos, o principal que os amigos e os familiares devem fazer para contribuir para que uma pessoa não se suicida, primeiramente, se colocar à disposição da conversa, de conversar, de dialogar, de escutar, acolher aquela pessoa. Além disso, o que mais os familiares e os amigos podem fazer para ajudar uma pessoa a não se suicidar? Bom, aí seria encaminhar para profissionais da área de saúde. Nós temos aí um trabalho de psicólogos e psiquiatras que dão uma rede de apoio. Aí a pessoa pode pensar assim, tá, mas eu não tenho condições, não tenho condições. Então, é importante citar que as universidades, as faculdades de psicologia têm um espaço para atendimento gratuito. Todas as faculdades de Santa Maria que têm o curso de psicologia têm um espaço gratuito para que as pessoas possam ser atendidas. Os CAPs da cidade também têm esse, prestam esse apoio gratuito. Nós teremos também, o CVV faz parte da rede de apoio, então, a pessoa às vezes não está nem com estímulo, mas aí entra o familiar, o amigo que ajuda, eu vou contigo, eu te acompanho, vamos junto, porque naquela hora talvez ela não tenha nem forças para se dirigir e para buscar ajuda. E é importante salientar que as duas causas principais do suicídio seriam a depressão, nós não podemos confundir uma tristeza com a depressão, para dizer que ela está com depressão ela precisa de um diagnóstico profissional, a depressão e a dependência química são os fatores que mais têm levado ao suicídio. E quando somado isso, quando nós começamos a somar os fatores de risco, a pessoa está deprimida, está dependente, está isolada, está próximo ao meio, ou seja, nós temos hoje um índice de suicídio muito alto na área de saúde, em médicos e policiais, porque estão próximos do meio, da forma de viabilizar esse suicídio. Então, uma recomendação importante é que as pessoas não tenham arma em casa. E se tiver arma que ela fique guardada, escondida no cofre que as pessoas não têm acesso. Porque isso, todo o acesso ao meio é um facilitador também. Por que o CVV está já constituído em alguns estados do Brasil e o Rio Grande do Sul foi o primeiro a ter o serviço 188? E por que o CVV não está construído em vários outros estados? Por que existiu esse despertar para a preservação, para o combate ao suicídio em algumas regiões de alguns estados e não em outros? Bom, o CVV hoje, eu te afirmo que hoje o CVV está em todo o Brasil, só não está em Roraima. Ele está em todo o Brasil. Então, ele começou no Rio Grande do Sul com o número 188 gratuito, justamente porque o Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio. E, na verdade, ele começou, ele era para começar em Santa Maria, com o advento da Kiss. O Ministério da Saúde preocupado com a questão da Kiss, com os familiares e amigos, ele quis criar o posto de Santa Maria gratuito. E aí, por uma reivindicação do CVV Brasil que abrisse para o Rio Grande do Sul, porque tinha muita gente envolvida além de Santa Maria. Então, mas o projeto foi um sucesso tão grande que o Ministério da Saúde reconheceu imediatamente que ele precisaria ser levado para todo o Brasil. Para ter uma ideia, nós em Santa Maria, nós atendíamos em torno de 200 ligações por mês. Quando ele passou a ser gratuito, hoje nós estamos atendendo 2 mil ligações por mês. Então, é um número muito alto, porque o serviço gratuito, ele facilita. Pode ser ligado de celular, de fixo, de onde a pessoa quiser, a hora que ela quiser. Então, isso facilitou bastante. E como a saúde pública no Brasil realmente é bastante deficitária e o serviço de apoio ao suicídio inexiste, a não ser através do CVV, esse serviço de prevenção é o CVV que faz, então o Ministério da Saúde resolveu fazer essa aposta e ampliar essas possibilidades. Mas agora, até o dia 30 de setembro é uma data importante porque aí eu acho que o 188 vai começar a funcionar em todo o estado. Existem alguns estados que não têm esse serviço. Sim, hoje nós estamos só com o Rio Grande do Sul. A partir agora do dia 30 nós entramos em mais 6 estados. Nós entramos em Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Terepiaui, Acre, Amazonas, são mais ou menos esses estados. posso te dizer. E a partir do dia 30 nós estamos hoje atendendo uma população de 11 milhões aproximadamente de habitantes do Rio Grande do Sul. A partir do dia 30 nós estaremos atingindo quase 50 milhões. Sabendo que existe mais de um telefone por pessoa, então nós vamos dar voz a mais pessoas para que possam usar o serviço do CVV. esse serviço do CVV, ele é normal de preservação da vida e combate ao suicídio? Ele é natural na maioria dos países ou ainda existe em poucos países do mundo? O CVV no formato que ele está, ele só existe no Brasil, mas todos os principais países têm algum serviço de ajuda e o CVV foi inspirado num serviço que existe na Inglaterra, em Londres, que é o Samaritanos, o Samaritanos. Esse serviço foi criado em Londres e aí o projeto, vamos dizer assim, era mais ou menos semelhante e esse grupo de jovens brasileiros resolveu criar no Brasil. Mas o CVV ele acabou crescendo bastante, ele acabou tomando uma dimensão muito grande e felizmente ele tem apoio hoje de médicos, psiquiatras, psicólogos que nos apoiam, nos ajudam, porque sabe que o CVV não compete com o serviço profissional, pelo contrário, ele vem a somar, porque nós fizemos um apoio emocional e os profissionais fazem apoio psicológico ou psiquiátrico. Então, tudo é uma soma para que nós possamos enfrentar e vencer esse desafio, que não é fácil. Quais as faixas etárias que representam mais casos de suicídio? Olha, nós temos os dois extremos que hoje estão preocupando mais. Jovens e idosos. Porque os adolescentes muitas vezes, principalmente porque eles estão muito ligados em redes sociais, porque eles têm pouca comunicação e porque 70% do que eles aprendem sobre sexo, droga e outros assuntos que são importantes, eles aprendem entre eles mesmo, não é com a família, não é com os professores. Então, eles têm uma má informação a respeito disso, de como lidar com traumas, como lidar com dificuldades. Eles têm hoje facilidade de ter respostas prontas na internet, mas quando se trata de um abalo emocional, principalmente os primeiros abalos que a gente tem, as primeiras decepções, rompimento de relacionamento, frustrações, eles não sabem como lidar com isso. Eles têm uma baixa resiliência muitas vezes. Então, eles têm essa dificuldade e buscam de uma forma desesperadora, e isso é importante salientar, que quem está buscando suicídio não é covarde e não é corajoso, é alguém que está em desespero, alguém que realmente não está encontrando alternativas e saída para o seu problema. Para ele, naquele momento, o problema é insuperável, não tem saída e vai durar para sempre, ele só consegue viver aquele presente. Isso para os adolescentes que também recebem muita pressão, são muito cobrados e que têm pouco diálogo, isso realmente é um problema preocupante. Os adolescentes têm crescido bastante as tentativas e os suicídios em adolescentes e jovens. E hoje, o suicídio já é a segunda principal causa de morte em jovens e adolescentes, acima de todas as outras mortes. E a questão da terceira idade, muitas vezes, a pessoa depois dos 80 anos ali, principalmente, muitas vezes ela não se sente útil, ela se sente à margem da sociedade. Perdeu companheiro, perdeu companheira, não consegue mais se relacionar diariamente com os familiares, muitos amigos e amigas já se foram, aquela solidão vai pesando e ela pensa que realmente não tem sentido, que a vida está sem sentido. E cansado já dos desafios, acaba indo por esse caminho. Claro que estou falando que é algo que preocupa, mas o percentual, a maioria das pessoas não pensa e não acha assim, mas é algo que tem crescido bastante, tanto na adolescência como na terceira idade ou melhoridade. nós conversávamos há pouco sobre a questão do acolhimento da família, do diálogo ou da falta de diálogo que atualmente existe na família. Uma coisa que me chama atenção é quando a gente vai num restaurante, e o senhor também já deve ter passado por isso várias vezes, as pessoas estão sentadas, um grupo de família ou de amigos estão sentados na mesa e não estão interagindo, cada um no seu celular, no seu tablet. Hoje nós vivemos num mundo onde o cidadão está super conectado, sabendo o que acontece na Índia, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em Santa Maria, enfim, conectado de tudo que está acontecendo no mundo, mas muitas vezes não tem condições para dirimir toda essa informação. Eu queria que o senhor fizesse uma relação, uma correlação entre as redes sociais, a falta de diálogo e o suicídio. Nós ainda não aprendemos a lidar com essa tecnologia. Nós estamos ainda que estamos intoxicados com isso e não percebemos muitas vezes isso que tu relatou, numa mesa as pessoas estão ali teclando, estão deixando de viver o presente. Esse excesso de informação faz a gente pensar que ela é imprescindível, que nós não podemos ficar um minuto sem informação. Isso é muito raso, muito superficial e vai nos afastando uns dos outros. E quando tu precisar realmente conversar com alguém, às vezes tu tem essa reaproximação um pouco difícil porque tu está muito mais conectado nas redes sociais do que propriamente com as pessoas. E nas redes sociais, na maioria, você cria um mundo maravilhoso virtual que parece que todo mundo é feliz, que todo mundo se dá bem e as pessoas têm um sentimento às vezes de frustração. Então, o que é postado nas redes sociais é aquilo que é de interesse. Então, nós não aprendemos ainda a lidar com essa tecnologia. Isso gera bastante frustração, isso nos tira da realidade e nos faz viver fora do presente. Então, a tecnologia se causa mal a nós, adultos, imagina o mal que ela pode causar nos adolescentes e nos jovens. Está comprovado que mais que duas horas por dia junto à TV, celular, é altamente prejudicial e a média da juventude brasileira hoje é em torno de seis a oito horas por dia, presos a um computador ou um celular, principalmente, ou mesmo a jogos. A sociedade atual nos impõe alguns padrões de felicidade, de sucesso. Na sua resposta, o senhor relatou um pouco isso, essa questão, do que as pessoas postam, por exemplo, no Facebook, uma vida que muitas vezes não está conectada com a realidade. E muitas pessoas acreditam que não estão preparadas ou não se enquadram nesses padrões estipulados pela sociedade de felicidade, de sucesso. o senhor acredita que a imposição, que essas imposições sociais têm um reflexo considerável no suicídio? Eu acredito que sim. Nós estamos vivendo muito mais um mundo de aparências do que o mundo real. A felicidade é algo que é única para cada ser. Cada um tem a sua receita, cada um tem o seu conceito de felicidade. então nós não podemos procurar nos outros o que representa para os outros que seja nosso padrão de felicidade. Eu se fosse definir o que é felicidade que é algo muito difícil de a gente colocar. Muito subjetivo. Mas eu acredito que felicidade é nós termos uma boa saúde, a posse do necessário e a consciência tranquila e acreditar realmente no futuro. E uma pesquisa feita nesse sentido que saiu na revista super interessante de 2014 foi uma relação feita do suicídio ou mesmo da felicidade com pessoas que têm fé, que acreditam em algo maior do que realmente o que nós estamos vendo aqui nessa vida. Então essa pesquisa confirmou que as pessoas que têm religiosidade, eu não estou aqui falando de nenhuma religião, mas que têm religiosidade e fé e que acreditam no futuro, sabem que a vida é muito mais do que nós estamos vivendo aqui, essas pessoas foi feita uma pesquisa com 140 mil pessoas e essas pessoas têm 57% de chance de não cometer o suicídio, são pessoas que vivem sete anos a mais, em transplante elas têm três vezes mais chance de sucesso e são cinco vezes mais felizes do que as pessoas que não têm religiosidade. Então nós precisamos, essa talvez seja uma dica, uma fórmula, que não sou eu que estou falando, é a própria ciência, porque a revista super interessante é uma revista científica e ela dedicou oito páginas de uma pesquisa feita por especialistas dizendo que para nós encararmos os desafios que nós temos aqui, para que nós possamos superar essas dores do dia a dia, nós temos que ter, acreditar em algo maior, nós temos que ter um sentido maior para a nossa vida, porque nós realmente não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para crescer, evoluir e aprender. hipoteticamente, se uma pessoa, agora, nesse momento, estivesse totalmente desiludida e querendo cometer o suicídio, o que o senhor aconselharia para essa pessoa? Olha, eu diria para essa pessoa que todos nós na nossa vida já tomamos decisões equivocadas, quem de nós já não tomou a decisão equivocada, mas que no caso do suicídio, essa decisão é uma decisão sem volta. Então, nós tomarmos uma decisão de cabeça quente, como nós dissemos, é algo, uma grande probabilidade de tomar uma decisão errada. Então, busque ajuda, procure ajuda, seja ela profissional, seja de amigos, o CVV também está aí pelo número 188, busque ajuda, porque tudo, absolutamente tudo nessa vida passa. Nós somos muito maiores do que os nossos problemas e nós temos realmente dentro de nós condições e força para superar isso. Então, não deixe, não deixe de buscar ajuda. De que forma, além do número de contato 188, de que forma as pessoas podem entrar em contato com o CVV, além do 188, com outras plataformas o CVV tem? Nós temos principalmente, além do 188, o site do CVV, que é o cvv.org.br, que hoje, casualmente hoje, a partir de hoje, ele está conectado com o 188 também. se as pessoas tanto podem ali pelo chat conversar, como elas podem se desejarem falar, ela vai clicar ali no site Falar Agora, vai clicar e ela vai ser conectada com a rede de 188. Então, ela vai ser ouvida com respeito, com serenidade, sem aconselhamento, pelo tempo que ela precisar. Então, essas plataformas hoje, nós estamos entrando no mundo digital, então, ajudam bastante, principalmente os jovens, que usam da internet para buscar informação. Então, o site do cvv.org.br está à disposição. E eu, entrando no site, eu vi ali que também tem um chat, para conversa. o chat, ali tem os horários do chat, tem os horários de diálogo do chat, que às vezes estão bastante, vamos dizer assim, congestionados, porque há muita procura, principalmente dos jovens. Estamos realizando novos cursos para atendimento no chat, mas essa possibilidade de conversar através do telefone, ali está 141, que era o telefone antigo do CVV, clicando ali, ela vai ser jogada para a rede de 188. Queríamos abrir um espaço para as suas considerações finais. Não sei se o senhor queria abordar mais alguma questão. Bom, eu só queria agradecer à TV Câmara, mais uma vez, o espaço cedido para o CVV, dizer que a vida realmente é a melhor saída, que a vida vale a pena, e que nós sempre vamos encontrar alguma alternativa diante dos desafios que parecem intransponíveis, nós vamos encontrar sempre solução e que nós somos muito maiores do que isso. E que as pessoas que desejarem a qualquer hora do dia, da noite, durante as 24 horas, podem buscar o trabalho do CVV, o 188, que nós vamos encontrar sempre um voluntário disponível que vai ouvir atentamente, sem aconselhamento, sem julgamento, sem preconceito, a todas as pessoas que nos procuram. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer primeiramente o entrevistado de hoje, Jorge Brandão, que é o responsável pela comunicação do CVV no Rio Grande do Sul, agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado e até a próxima semana. Música 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 Música